O segredo de fazer uma comida boa, rápida e gostosa é essa, ó, a pia limpinha, lavei os pratos, guardei, enxuguei, o frango já está de molho, o quiabo está aqui para ser cortado e lavado, os ingredientes estão aqui e o arroz já vai para o fogo, então, qual é o segredo? Fazer com amor, carinho e com limpeza. Aqui é amendoim, castanha e gengibre para o vatapá, batido no liquidificador. O que você vai fazer aqui? É o almoço, eu vou sair de almoçar? Eu acho que vocês, não, não, né? Você se mudou para aqui para que mesmo? Para poder comer aqui todo dia. Não, meu amor, aqui não é restaurante, agora veja. Eu vou terminar de me arrumar e vou descer para o almoço. Não, meu amor, a comida não está nem pronta, viu? Você vai para o restaurante, minha filha, vai beijar para a casa dela, meu filho, vai. É troca, meu amor, é troca. Ele vai para a sua casa e eu te dou a comida. Péu fez o que aqui, meninas? Defecou e não deu descarga. As meninas hoje estão aqui na faxina enquanto eu estou na cozinha. Olha o que está aqui ainda. Eita de... Deixa ele chegar. As meninas não querem nem lavar banho. Agora eu já terminei aqui, gente. Agora eu estou limpando aqui a pia. A Regina está aqui olhando. Quem fez a comida? Porque o pessoal acha que você está aqui, mas você que fez. Não, ela trabalhou em Alaíde do Pelourinho. Mas... Gente, quem conhecia Alaíde? Todo mundo, né, Regina? A Regina era sobrinha de Alaíde. Trabalhava com Alaíde, cuidou de Alaíde. E é isso. Hoje a Alaíde está com Deus e ela está aqui comigo também. Deixa eu falar. Batapá pronto, caruru pronto, arroz pronto e o frango está aqui no fogo. Você falou o quê, Regina? Você faz muita comida. Pode ser que tem mais de um batalhão na sua casa. Meu amor, você, Tamir, Jean, Paim, Andréa, Emerson... Você já é acostumada mesmo a fazer bastante comida. Ah, eu só faço comida, gente. Bastante. Sabe por quê? Porque eu sei que vai chegar alguma visita inesperada. Eu vou ser convidada. Como já chegou. Como já chegou. Como já chegou. Eu vou fazer o porteiro bebê, que aí é brincadeira. Aí eu aproveitei que elas vieram comer, botei para trabalhar, ela já lavou o banheiro, Tamir está ali, olha, estendendo a sopa, Tamir está estressada, que ela só fica alegre quando está comendo, gente. A madrasta chegou falando, ah, Tessia, estou com vontade de comer uma comida baiana. Olha, menina, mentira, ela está aqui dizendo, Tessia, faça uma comida baiana. Antes ela pediu. Agora ela está aqui. E ela é inicial. E ela é bocinha de boca. O quê, minha irmã? É só daí, minha irmã, de boca, é rápida. Não é tira doida e mais come, né, Andréa? Com certeza. Olha para outra, olha para outra. Olha o que fala. Ninguém passa mal aqui. Passa mal. Uma semana já engorda. Oxe, ela disse que já engordou, ela também me engorda lá. Ontem também pizza, churrasco, dor de pão. Aquele almoço maravilhoso, pudim. Ainda tem pudim ainda. Tem, minha irmã, mas não é para hoje, não. Eu vou pegar uma vasilha para lavar. Morde, infarta, que me diz. Eu vou pegar uma vasilha para lavar. Não precisa, não pode deixar lá que tem um pedacinho. Mas eu vou comer depois do almoço, viu? Não, só tem um pedacinho. É, gente, vai dançar. Espera aí, eu vou botar a música para a gente dançar. O que é assim? Estou chorando. Ai, não. Vou desfazer o mal. Mas o quê? Vou desfazer o mal. Vai, minha filha, vai lá desfazer o mal que foi amarrado. Comida pronta, cozinha limpa, vatapá, caruru, o arroz, o frango. Agora eu vou tirar metade desse frango e vou fazer muqueca de ovo. Partiu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.